Oi pessoal, eu sou o Gabriel. Somos de Marília, interior de São Paulo e vamos cantar nossa música Pronto pra Te Amar. Desde o dia em que eu te conheci Já me enxerguei o meu olhar Sentimento forte que bateu em mim Um desejo louco de te amar Sonho toda noite com você Gente, se amando com prazer Acho que não vou conseguir Fugir dessa paixão que dói em mim Eu quero amar você Não quero te perder Pra alguém que não sabe te amar Não vou mais me enganar Eu quero me entregar Vou te dar meu coração Rolou, rolou Que está pronto pra te amar Rolou, rolou Que está pronto pra te amar Eu quero te amar Eu quero te amar